E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam bem-vindos ao primeiro daily vlog do canal, vlog diário do canal do Patife. Hoje eu tenho muitas novidades pra vocês sobre o canal, boas notícias, mas antes de tudo eu queria começar falando sobre uma má notícia, uma coisa que aconteceu ontem e que me deixou bem chateado. Aliás, acho que foi na madrugada de ontem pra hoje, parece, e que me deixou bem chateado, que foi a morte do champignon. Eu queria declarar que eu sou um grande fã da banda Charlie Brown Jr. e não um fanático, tá? Não um doente, mas eu sempre gostei muito, os caras marcaram minha vida, fui em muitos shows e tudo mais. Então a morte do champignon também me pegou aí bem de surpresa, eu fiquei bem chateado, que nem quando aconteceu com o chorão, tá? Então eu já queria declarar desde já meu luto e apoio aos familiares que tão passando por uma fase muito difícil, pra quem não sabe, a esposa dele tava grávida de 5 meses, ele tinha uma filha de 7 anos. É uma situação bem complicada, né, e tudo mais. E então isso vai me levar ao primeiro tema do daily vlog, que é um tema meio chato, mas é que são esses haters de sentimentos, né, velho? O que que dá na cabeça de uma pessoa pra ela, o que que dá na cabeça de uma pessoa pra ela se sentir no direito de poder julgar o fato, o sentimento de outras pessoas, né? Não tô nem falando da pessoa que julgou o suicídio do champignon, mas eu tô falando aqui das pessoas que tão declarando aí alguma homenagem no Facebook e tudo mais. E aí vem outra pessoa xingando, falando, né, seu fanboy de merda, quando o chorão morreu era a mesma coisa, todo mundo falava não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí a pessoa é tipo, o que que é essa pessoa, né? Ele é o senhor da razão, ele acha que ele pode chegar e falar na cara de todo mundo que o sentimento daquela pessoa não é válido, que a pessoa tá fazendo aquilo pra chamar atenção, alguma coisa do tipo. E como é babaca, né, o cara que faz isso, sério, ele tem menos respeito do que a pessoa que de fato declarou aí um luto por uma coisa que ela nem liga. Eu acho muito zoado quando alguém se mete no sentimento das pessoas, quer dizer, se eu quiser declarar luto pelo cara no meu Facebook, mano, é minha vontade. Quer dizer, eu podia não ser um fanático e não acompanhar, mas, cara, isso não dá o direito de qualquer outra pessoa chegar e ficar xingando como se... Ah, não, você não tem o direito, você não é fã de verdade. Mano, todo mundo tem o direito de lamentar a morte do cara, isso é ridículo, né? Mas, enfim, de gente babaca o mundo tá cheio, né? Eu não quero ficar falando de coisa chata aqui, eu só queria demonstrar pra vocês que eu fiquei muito chateado, esse assunto é muito complicado, essa parte aí de morte, de artistas e tudo mais, mas eu acho que o cara que fica reitiano, quem quer declarar luto por algum ídolo morto, esse cara não merece o pingo de respeito também, né? Eu ouvi algumas falas absurdas do tipo, quando o Chorão morreu foi a mesma coisa e ninguém mais lembra do cara. Tipo, mano, sério, na boa, se morre você, rapaz, foi ridículo isso. Bom, agora ainda falando sobre... Agora vamos começar a falar de boas notícias, né? Pra quem não sabe ainda, na verdade poucas pessoas sabem, mas a Full Screen está vindo para o Brasil. O que é a Full Screen? A Full Screen é a minha network, é a network pra qual eu produzo vídeos e tudo mais. E eles estão vindo para o Brasil, eu tô muito feliz com essa novidade, inclusive eu queria mostrar... Hoje eu tive uma reunião com o diretor da Full Screen no Brasil, foi pra me escutar, foi pra ver o que eles podem ajudar os parceiros e tudo mais. Então eu queria mostrar pra vocês isto, foi um presente da Full Screen, olha só que da hora, moleque, tá aqui uma marquinha de água, Full Screen, muito louco. A gente trocou várias ideias, eu atualizei ele sobre o cenário atual do YouTube no Brasil e tudo mais, ele me deu diversas dicas pro canal e tudo mais. Então, isso na verdade é uma grande novidade pro canal, por que que eu tô começando agora a fazer o Daily Vlog? Vocês podem ver nesse formato muito louco, um formato diferente, mas é porque ele meio que abriu meus olhos pra algumas coisas que eu não sabia, né? Uma das coisas que eu conversei com o diretor da Full Screen, BR, é que muitas coisas eu não sabia do canal, né? Eu comecei o canal há um ano, galera, e eu tô aprendendo meio que sozinho na raça o que que é bom, o que que é ruim, e errando, acertando, esse tipo de coisa. Então, enfim, foi isso que eu falei pra ele que a gente precisava, que a comunidade precisa de uma guia, né? De uma pessoa que fale, ó, faz isso, segue por esse caminho, ou segue por esse. Então, tipo, eu achei muito legal a iniciativa dele, inclusive, de me chamar pra dar esse suporte, abriu meu canal na hora ali, começou a me ensinar como é que funciona a maioria das coisas que eu não sabia, começou a divulgar os produtos da Full Screen e tudo mais. Pra quem não sabe, a Full Screen é a terceira maior network do mundo, e ela não é tão conhecida aqui no Brasil, o foco dela é mais vlogs na gringa, né? E agora eles tão vindo pro Brasil, e eles têm subdivisões pra games e tudo mais. Então, tem muita coisa boa, eles se preocupam muito com o, no caso, o produtor de conteúdo deles, né? Que, no caso, por exemplo, sou eu. Então, cara, é bem legal, eu fiquei bem feliz, tô bem empolgado com essa novidade aí. Eu vou sempre trazendo alguma coisa pra vocês aí no Daily Vlog, beleza? E uma das coisas que ele abriu meus olhos foi exatamente pra isso, pra técnicas, pra eu conseguir mais inscritos, pra eu crescer o meu conteúdo e tudo mais. Então, o canal vai passar por mais uma mudança, não é muito drástica, vocês que já acompanham o meu canal não vão sentir tanta diferença. Aliás, até vão sentir diferença, mas pra melhor, eu vou melhorar na parte da edição. Eu criei uma rotina, velho, porque, tipo, eu não tinha, tá ligado? Eu tô meio que de férias desde que eu saí do meu emprego, quem me acompanha sabe faz dois meses. E agora não, eu tô decidindo trazer uma rotina bem mais correta pro meu canal, não só pro meu canal, mas pra minha vida. Então agora eu tô definindo como se fosse, de fato, um trabalho. Eu não falo nada dessas coisas, mas é que eu evito algumas coisas, né? Alguns comentários. Eu gosto muito de produzir conteúdo pro YouTube, mas é lógico, se eu tô gravando, se eu tô colocando na internet, se eu tô divulgando esse trabalho, é porque eu quero ser alguém no YouTube. Eu quero ter um destaque no YouTube por algum motivo. E, diga de passagem, eu acabei de olhar na câmera, fica legal, né? Eu de óculos, assim. Pena que já tem muito YouTuber fazendo coisa de óculos escuro, então fica manjado. Só vou manter agora porque eu tô falando da fullscreen. Então... E eu quero muito crescer no YouTube, é lógico. Então técnicas pra melhorar meu conteúdo e pra atrair novas pessoas serão sempre muito bem-vindas. Então vocês vão ver, sim, algumas diferenças aí no canal. A princípio vai ser a redução da quantidade de vídeos. Eu vou ter que passar por isso nesse tempo que eu tô produzindo conteúdo de melhor qualidade. Então, a priori, vai reduzir a quantidade de vídeos, mas nada muda. Eu ainda tenho o mesmo objetivo, que é divertir vocês e que é ler todos os comentários. E como vocês sabem, isso eu nunca deixei de fazer. Tô, acho que uns cinco dias sem responder comentário. Mas é exatamente por causa dessas novidades que estão acontecendo. Na área de boas notícias ainda, eu virei redator de notícias pra uma página no Facebook que tá na descrição do vídeo. Então, se você quiser acessar, chama QELEG. De Gamers pra Gamers é uma página do YouTube que não é feita, tipo, por... Por, sei lá, por uma empresa ou por uma coisa que sim, que quer tirar lucro disso. É uma página de Gamers pra Gamers. Tem um conteúdo muito bacana. Eu tô escrevendo pra lá. Dei uma entrada lá na página, é muito legal. E aí vocês comentem. Ah, vi no canal do Gamer Patife, porque... Só pra mostrar que eu também, né, tô fazendo minha parte lá de divulgação na página. E eu gosto desse negócio de escrever, de atualizar as pessoas sobre o mundo dos games. Então, é bem legal, né? Eu preciso encurtar esse vídeo, eu já tô falando muito. Mas é porque eu gosto desse negócio de Daily Vlog. Eu acho que a coisa vai começar a fluir melhor, né? Bom, agora outra coisa. Chega de óculos escuro. Novidades do canal, coisas que eu preciso falar pra vocês. Então, vão ser normalmente três vídeos. Vai ter Daily Vlog todos os dias. Espero, né? Espero que eu consiga cumprir isso. Vai ter Daily Vlog todos os dias. Às 14 horas, tá? Então, deu 14 horas. Olha, mano, já entra no canal do Patife. Com certeza vai ter lá Daily Vlog. Além dos Daily Vlogs também, ainda vão ter dois vídeos de games. Pelo menos nesse começo. Vai ter um às 16 e um às 20 horas, tá? Eu ainda tô definindo qual que vão ser essas séries. Eu tô jogando muitos jogos e eu quero trazer os jogos mais legais, né? O conteúdo mais legal. Então, lembrando, agora é a hora que você participa. Deixa aí nos comentários, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, deixa nos comentários. O que vocês acham que eu posso trazer de série? O que tá faltando? O que vocês gostam do meu conteúdo e tudo mais? Lembrando que eu tenho aquele esqueminha da caneta por cima da tela. Então, é bem legal. Tem bastante conteúdo pra trazer pra vocês. Dicas, gameplays, let's plays e etc. E tá. Bom, eu já tinha falado no trailer do canal. Mas lembrando que se você quiser me seguir no Twitter, é arroba Gamer Patife. Também tem eu no Facebook, mas aí já é pessoal. Na descrição do vídeo vai ter meu Facebook, vai ter o meu Twitter. E também vai ter o meu Instagram, que também é pessoal. Mas pode seguir lá. Tem bastante coisa divertida. Eu posto bastante sacanagem. É bem legal. Vocês vão se divertir. Galera, o vídeo de hoje vai ser só isso. É muita coisa pra falar num daily vlog só. Mas a partir de amanhã, todo dia às 14 horas, daily vlog. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo canal. E é assim que vai ser. Beleza? Então é isso, galera. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu. Uou! E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei, de favoritar e de se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Além disso, aqui do lado aí tá aparecendo o meu Twitter, meu Facebook e meu Instagram. Vocês podem me seguir. Na descrição desse vídeo tem o link para o próximo vídeo dessa série, para outras séries. Então dá uma lida na descrição também que tem muita coisa bacana. Beleza? Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu.